Minha rotina diária é muito corrida. Pela manhã, eu vou trabalhar, acordo cedo, boto o café do marido, boto o café do filho, estou me arrumando, nisso chega a minha diarista, que ela vem três vezes na semana e cuida da casa, dar almoço e tudo. Vou trabalhar, venho almoçar, almoço, tem uma hora, uma hora e meia de almoço, aí almoço, retorno para o trabalho e a gente depois sai do trabalho às 18, 19, não tem horário certo para sair. O oficial é às 18 horas, mas sempre termino ultrapassando o horário. Então, geralmente eu chego em casa 19, 30, 20 horas, tomo banho, às vezes um cafezinho ou um prato de sopa e pronto. Aí vou assistir televisão, descansar, relaxar ou preparar alguma atividade para os alunos no dia seguinte.